Qual é o melhor dia para casar? Um concerto itinerante com músicos da terra trouxe animação à vila e às várias freguesias de paredes de cora. Em dois fins de semana, os grupos Calhambeque e Hugo Bande percorrem todo o Conselho. Foi uma maneira que o município arranjou para adaptar e para marcar também esta época que era das festas do Conselho, principalmente. E foi a maneira que eles encontraram em conjunto conosco e com o Hugo Bande de trazer um bocadinho de alegria às pessoas num formato diferente do que estamos habituados em, que todos conseguiram adaptar e já é o segundo dia que estamos e até agora tem corrido muito bem. Nota-se que há um déficit de festas e de rumarias e que as pessoas têm essa necessidade de aparecer e de dançar e de falar connosco. Portanto, eu acho que a iniciativa está a correr extremamente bem. É uma excelente ideia, é um apoio que nos estão a dar, a nós e a todas as pessoas do município, porque acho que levamos alegria, vamos levar alegria e as pessoas também estão a precisar um bocadinho disto, de música e o facto de estar ao vivo, de trazer um palco móvel, não é com as dimensões que nos estão acostumados a ver, não é? Mas pronto, dentro dos possíveis, também é um palco que é para deslocar entre freguesias e para entrar em praticamente todos os sítios e acho que é de louvar esta atitude da autarquia. Para nós é um privilégio e espero que corra tudo bem. Uma forma da autarquia a apoiar também os artistas locais, a iniciativa assinala ainda as festas conselhias que se iriam realizar por esta altura. O objetivo é sobretudo espalhar alegria numa altura em que temos muitas pessoas aqui em Paredes de Cora. Sabemos que o contexto da pandemia não nos permite fazer todas as atividades que gostaríamos, de lazer, de cultura. É uma forma que eu diria criativa de levar a música às aldeias e também quebraram um bocadinho a melancolia porque nós também precisamos de alegria nas nossas vidas. E simultaneamente também é uma pequena ajuda que damos aqui aos grupos da terra que também passaram por um período muito difícil e que toda ajuda é pouca. Cora Volta da Arte Música é o nome do projeto que traz estes concertos itinerantes durante quatro dias.